Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena Gémen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O primeiro-ministro timorense anunciou que o governo aceita retirar a proposta da Lei do Orçamento Geral do Estado de 2020. A medida visa acomodar as preocupações levantadas pelos deputados. O governo aceita retirar o OZE e promete ajustar o texto para acomodar as preocupações dos deputados e para o voltar a apresentar para discussão atempada. Agradeço a paciência e a dedicação de todos os deputados em dar o seu contributo para aprovar o documento do OZE para 2020. O anúncio do primeiro-ministro foi feito depois de uma curta interrupção no debate na generalidade. O apelo surge após os deputados propõem dois cenários para salvar a proposta do OZE para 2020, que tem sido alvo de muita contestação. No segundo dia do debate, deputados de vários partidos analisaram a possibilidade de o governo retirar a proposta que está a ser analisada. O eventual retiro servirá para o harmonizar, tendo em conta as críticas de que foi alvo pelas comissões especializadas do Parlamento. Os deputados da oposição e das bancadas do governo têm feito críticas ao texto orçamental. Até o momento ainda não foi apresentada qualquer proposta de emenda ao texto. O presidente do Parlamento Nacional, Arrau Noé, recordou que o regimento do Parlamento permite que os autores de qualquer proposta de lei a possam retirar até a votação na generalidade. O primeiro-ministro timorense disse que, pela primeira vez, são os deputados dos partidos da coligação do governo que se mostram mais críticos sobre a proposta do OZE para 2020. É uma diferença grande. Normalmente, quando se discute o OZE, as bancadas que sustentam o governo defendem a sua proposta e a oposição crítica. Mas agora, são os próprios deputados da bancada do governo que se mostram agressivos. Secailar é uma oportunidade de fortalecer a democracia. Tauro Matanrua que falava no Parlamento no segundo dos três dias do debate na generalidade da proposta do OZE para 2020. O documento em discussão tem sido contestado não só pelo valor, como por elementos do próprio conteúdo. O primeiro-ministro referiu que, seja qual for a decisão que o Parlamento tomar, o governo pretende cooperar e colaborar. Considera que o mais importante é aprovar um orçamento para beneficiar os cidadãos. Tauro referiu-se também aos esforços começados no sexto governo para avançar no modelo de orçamentação com base em programas. Algo que, segundo o chefe do Executivo, implica, entre outros, planeamento, orçamentação, execução e avaliação. Nesse quadro, diz-se que compete ao Parlamento exercer o controle das atividades de governação. Quanto ao governo, deverá avançar com alterações estruturantes para ajudar na sua implementação. Numa reação às críticas de má gestão e corrupção, Tauro disse que o programa do governo está empenhado em lidar com essas matérias. Assim, pretende aumentar a transparência do processo. O ministro da Defesa Interior e Interrino, Filomeno Peixão, disse que o número elevado de acidentes rodoviários se deve à obtenção ilegal da carta de condução e má condução dos condutores. Filomeno Peixão falava na terça-feira no Palácio Presidencial. Segundo os dados da Direção Nacional de Estatística, registraram-se no ano passado cerca de 1.700 acidentes de aviação. Causaram ao todo 24 vítimas mortais, 134 feridos graves e ainda 896 feridos liseiros. Por que há tantos tráfegos na estrada? Primeiro, tem que se ver o condutor onde tirou a carta de condução. Ele tirou-a bem ou há também outras formas de obter a carta de condução. Eu não vou dizer tudo aqui. O que se espera? Espera-se que todas as pessoas vão para o exame, para a condução, façam o exame realmente bem e passem porque têm o direito de passar. Mas quando a carta de condução passa por baixo da mesa é problemática. Então, isso também ajuda para usar. Outra coisa é o quê? Outra coisa é as pessoas andarem, não andarem sóbrias. As pessoas andam e bebem, os condutores andam e bebem na rua. Também é outra questão. Primeiro, porque hoje é disso. Uma das questões é porque ignora os sinais de trânsito. Segundo, porque não está sóbria. Terceiro, porque a polícia também talvez não esteja a controlar bem o trânsito. Portanto, há muitas questões, muitas razões, muitos fatores que contribuem para que o tráfego ande mais além dele. O ministro Filomeno Paixão aponta como uma das causas do elevado número de acidentes e tráfego e as vias estreitas. No entanto, disse estar a esforçar-se para que a polícia de trânsito possa receber formação especializada de modo a garantir a segurança rodoviária. Os mesmos dados revelam ainda que os municípios onde se registraram mais mortes foram dele com 24 pessoas, seguido do município de Covalema com nove vítimas mortais. O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Sambu, admitiu por uma ação judicial contra o presidente José Vaz por insinuar falsidades e calúnias. O José Sambu disse que as insinuações e calúnias proferidas nas declarações do candidato José Vaz são apenas manobras de diversão. A CNE pondera por uma ação judicial para salvaguardar o seu bom nome e dos seus membros. O presidente cessante da Guiné-Bissau, José Vaz, disse aceitar os resultados. Salentou, no entanto, que a Comissão Nacional de Eleições sabe quem deveria estar na segunda volta. José Vaz não passou a segunda volta das eleições presidenciais, tendo obtido cerca de 13% dos votos. No comunicado, o presidente da CNE apela aos guineenses a manterem-se coesos e unidos em torno dos pilares da democracia pluralista. Pretende, deste modo, banir todos os que queiram perturbar as conquistas da democracia no contexto das sociedades modernas. O candidato Domingos Pereira, apoiado pelo partido PAIC, foi o candidato que obteve maior porcentagem de votos com 40,13%. Já o marro embalou, apoiado pelo Movimento para Alternacia Democrática, foi a segunda mais votada com cerca de 28%. Uma ativista sueca manifestou gratidão pela forma como foi recebida em Lisboa após 21 dias a viajar no mar. Apelou a todos para manterem pressão sobre os políticos para combater a crise climática. Na chegada à Lisboa, depois de atravessar o Atlântico durante 21 dias, Greta Thunberg declarou-se grata pela forma como foi recebida e apelou para que todos mantenham a pressão sobre os políticos no combate à crise climática. It feels so amazing to be home back in Europe. I have been on quite an adventure and we've all been on quite an adventure. And it feels good to be back. And of course I, as well as the other climate activists, we will not stop. We will continue to do whatever we can. continue to travel around and to, to put pressure and on people in power and to make sure that they put their prioritize, that they prioritize this highest. We are facing a global emergency emergency. And we need to, we need to see it from a holistic point of view. And we need to do everything we can. We need to work together to make sure that we secure future living conditions for humankind. And that we fight for not only ourselves, but for, for our children and for our grandchildren and for every single living being on earth. I think people are underestimating the force of angry kids. I mean, we are angry, we are frustrated and that is because, that is because of, of a good reason. If they want us to stop being angry, then maybe they should stop being angry. Stop making us angry. Vários jovens que esperavam a ativista sueca agradeceram o seu papel na luta pelo planeta, dando conta de algumas das batalhas que eles próprios têm enfrentado nos seus países. Our demands are simple. In Portugal, we need to reach carbon neutrality by 2030. We need to keep fossil fuels, including gas, on the ground. We need to provide clean energy for all. And we need to cancel new airport projects, Montijo included. And basically, I want to say that the world needs to know that the Amazon rainforest is being killed by corporations, by injustice corporations. And I have to say to the world that the people from Amazon rainforest are being killed every day and the world needs to know this. Greta viajará de comboio nos próximos dias para Madrid, onde decorre a 25ª Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima. O presidente do Conselho Superior da Magistratura de Portugal comenta a decisão da demissão do juiz Rui Rangel e a prestação da juíza Fátima Galante. Em causa está o facto de estar envolvido no processo criminal Operação Lexus. O Conselho não pode revelar os factos que são imputados a nenhum dos senhores desembargadores. Se continuam em segredo justiça, limita-se apenas a transmitir que, a bem da credibilidade do sistema de justiça e da confiança dos cidadãos no sistema de justiça, que neste caso, muito particular, não deveria aguardar o desfecho dos processos criminais, contém a matéria conexa com a dos processos disciplinares e, apreciando as provas que foram produzidas nos respectivos processos disciplinares, optou, depois de longa ponderação, que deveria imediatamente pôr ponto final aos processos disciplinares na parte que toca à componente em que intervém o Conselho Superior da Magistratura. É óbvio que estas decisões, estas deliberações, são suscetíveis de impugnação perante a secção de contencioso do Supremo Tribunal de Justiça. Da parte do Conselho é a última decisão, a menos que o Supremo ou o Tribunal Constitucional venham a entender que as deliberações são nulas, por qualquer motivo, então terá que, de novo, ser reapreciados os casos. Terão que ser reapreciados os casos. As sanções são as que estão previstas na lei. O Estatuto prevê estas sanções. É óbvio que o Conselho entendeu, face às provas produzidas, às provas existentes, que se justificava a aplicação destas penas graves. Quanto a mais não lhe posso adiantar nada, porque o juízo que é feito sobre o sistema de justiça e a credibilidade, cada um fará o seu juízo. Eu não me cabe a mim estar, digamos, a emitir juízo nenhum de valor sobre essa matéria. Os seus juízes, sejam desembargadores, conselheiros ou juízes de direito, são sujeitos à ação disciplinar do Conselho, como qualquer cidadão é sujeito ao poder disciplinar do seu patrão. Uma imagem de credibilidade e de confiança dos cidadãos no sistema de justiça, porque quando ele tiver que agir contra os próprios agentes do sistema, agirá naturalmente. Cerca de meia centena de docentes de quatro colégios de ensino especial realizaram um protesto junto ao externato Alfred Binet, em Lisboa. Existem salários em atraso desde julho. Professores de quatro colégios de ensino especial têm ordenados em atraso. Desde julho que o governo, que financia os estabelecimentos, não realiza qualquer transferência. Por isso, os docentes vieram para a rua. Nós fizemos esta greve, porque não recebemos desde setembro, o que é inacreditável. Estamos aqui para tentar fazer ver ao governo, neste caso, e ao Ministério da Educação, que precisamos dos nossos salários para continuar a trabalhar. E saber o porquê realmente não nos pagarem. É inadmissível. Em causa está uma situação com a qual os docentes de colégios de ensino especial discordam. Estamos a ser desconsiderados, só porque fazemos parte do privado, não somos equivalentes, de certa forma, ao ensino público. Não temos os mesmos deveres, mas não temos os mesmos direitos. A FEMPROV esteve presente na concentração dos professores, revelando que, afinal, o atraso não é inédito. Estamos a falar de meia centena de professores, num total de cerca de centena e meia de trabalhadores, quatro colégios, neste caso, e que, portanto, aquilo que nós hoje estamos aqui é tentar dar visibilidade a um problema que já agora diga-se que não é o primeiro ano em que isto acontece, mas há um momento em que a paciência se é que termina, não é, e em que as pessoas acham, e, com toda a razão, que se trabalham, têm direito a receber e a receber a tempo. Apesar de não receberem vencimentos, os docentes de colégios de ensino especial continuam empenhados. Pais de crianças manifestaram solidariedade. A vida destes profissionais estão, desde setembro, a cuidar muito bem das nossas crianças, sem receberem vencimentos. Isto é inacreditável. Estes milhos são encaminhados pelo Ministério da Educação para estes colégios. A minha filha tornou-se outra criança, muito mais feliz. Não é só a aprendizagem que ela tem, a nível das letras, das contas, é o desenvolvimento pessoal dela, a criança que ela se tornou muito mais feliz aqui e preocupa-me muito o futuro destes colégios, sem dúvida que sim. Na sexta-feira, a Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo recebeu informação que a situação será regularizada durante esta semana. As verbas em atraso são num montante superior a 670 mil euros. O presidente da República de Portugal, Marcelo de Souza, recebeu e distinguiu a seleção portuguesa de futebol de praia. Os jogadores sagraram-se campeões mundiais ao vencer a seleção italiana na final da competição disputada no Paraguai. No fim de semana, mais um título mundial avarbado pela Seleção Nacional de Futebol de Praia. No Paraguai, Portugal sagrou-se campeão do mundo pela terceira vez depois de 2001 e 2015. O presidente da República recebeu o coletivo no Palácio de Belém para elogiar e condecorar. Somos, portanto, em futebol de praia, os melhores do mundo. Isso é outro bom exemplo para todos os portugueses. Temos de ser os melhores do mundo no maior número de domínios da nossa atividade, cá dentro e lá fora. E temos sido. E sempre que somos, há um orgulho nacional, há um amor próprio, há uma autoestima que sobe, que aumenta, que se eleva. Isso é positivo para todos, desde logo para os mais jovens. O presidente do organismo federativo, cujo desempenho ao longo dos anos de sucessivos mandatos foi elogiado por Marcelo Rebelo de Sousa, também enalteceu as prestações e os resultados do selecionado português de futebol de praia ao longo desta época, recheada de conquistas. É marcante que esta equipa que reconquistou o título de campeão do mundo de futebol de praia durante esta época tenha sido uma época extraordinária, pois além de ganhar os Jogos Europeus em Minsk, também acumula com este título o título de campeão da Europa. Fernando Gomes destacou não só as conquistas do futebol de praia, como lembrou as do futebol e do futsal. A Federação Portuguesa de Futebol é campeão da Europa de futebol de onze, é campeão da Europa de futsal, é campeão da Europa de futebol de praia e agora renovou o título de campeão do mundo de futebol de praia. A equipa técnica portuguesa foi agraciada com o título de grande oficial da Ordem de Mérito, enquanto os jogadores campeões do mundo receberam o título de comendadores da Ordem do Mérito e Madger, capitão da equipa das Quinas, foi nomeado comendador da Ordem do Infante D. Henrique. A polícia brasileira cumpriu no domingo dois mandados de busca e apreensão no estado de Minas Gerais. A medida visa apurar em eventual crime contra a segurança de Zair Bolsonaro. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Três Corações e Alfenas, no estado brasileiro de Minas Gerais. Na ocasião, o chef de estado realizava uma visita oficial à Escola de Sargentos das Armas em Três Corações. De acordo com as autoridades, o suspeito trabalhava em regime de outsourcing na ESA e aparecia em vídeos divulgados nas redes sociais. O crime em causa tem pena prevista de três a dez anos de prisão e a investigação encontra-se em segredo de justiça. Foi também em Minas Gerais, em setembro do ano passado, que Zair Bolsonaro foi esfaqueado durante a sua campanha eleitoral para presidente. O atentado ocorreu durante um ato eleitoral na cidade brasileira de Juiz de Faro, no passado dia 6 de setembro. O autor confesso do ataque, Adélio Oliveira, esfaqueou o candidato no abdômen. Recorde-se que Bolsonaro ficou mais de três semanas internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tendo sido submetido a várias cirurgias. Em 14 de junho, o autor do crime viria a ser absolvido. O juiz federal Bruno Savino determinou que Adélio Oliveira não pode ser punido criminalmente, mantendo o seu internamento provisório na Penitenciaria Federal de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Segundo o magistrado, as pericias médicas concluíram que o ator do crime é portador de transtorno deliramente persistente. O governo de Portugal pretende reforçar as ligações aéreas com Pequim e largá-las às outras cidades chinesas. A afirmação é do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Dias. E foi possível, já este ano, na minha presença, mas também na presença do Sr. Embaixador da República Popular da China, fazermos o relançamento das ligações aéreas entre Lisboa e Pequim. Foi um momento importante. A ligação aérea desenvolvida pela Beijing Capital Airlines, ligação que para Portugal tem um grande significado político e diplomático, mas que queremos reforçar no futuro próximo com uma ligação, com outras ligações ao território chinês e em particular da nossa capital Lisboa, a Pequim. Queria também sublinhar, por outro lado, aquilo que foi possível fazer na área do comércio e finalmente podermos ter tido a possibilidade de desbloquear o famoso caso, praticamente com uma década, da exportação de carne de porco de Portugal para Pequim. É um símbolo, é um momento, que teve um elevadíssimo e grande apoio do Sr. Embaixador da República Popular da China em Lisboa, que teve o empenho de muitos membros do governo português, de diferentes governos, devo dizer, mas que permite ter, neste momento, uma agenda progressiva, mas determinada, de abertura do mercado chinês a outros produtos portugueses. Mas também foi possível desenvolver a cooperação na área financeira, em particular no contributo que Portugal procura dar para a internacionalização da moeda chinesa, tendo tido Portugal este ano uma emissão de dívida pública portuguesa, aliás, um grande sucesso de dívida pública portuguesa, neste caso, cunhada em moeda chinesa, em Rimbimbis, uma colocação de 260 milhões de euros, com uma taxa de juros de 4,09%, obrigações do Tesouro Português a três anos, sendo que a operação é um inegável sucesso, porque a procura superou três vezes a oferta que o governo português tinha colocado no mercado. O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média de Portugal, Nuno Silva, disse não estarem previstas alterações ao que tem sido o financiamento dos órgãos de comunicação públicos, RTP e Lusa. Não há alterações em relação ao que tem sido o financiamento. Para já, os modelos que estão em vigor, continuam. Como sabem, o contrato da Lusa foi prolongado por mais de um ano. A RTP está em revisão, começámos a revisão do contrato de concessão. Portanto, digamos que, desse ponto de vista, ainda estamos a trabalhar com a situação como ela está. E vamos estudar, precisamente, o que é que podemos fazer para melhorar. Mas não há, assim, nenhuma novidade. Aliás, eu cheguei há um mês, dificilmente poderia haver. As novidades são as que foram conhecidas. Portanto, a comissão que avalia os precários tem feito o seu trabalho. Ainda a semana passada foram confirmados os 50 casos na RTP de integração. Portanto, isso também é uma esfera que acompanhamos, mas que está a seguir os trâmites normais das comissões de avaliação dos precários. E nós só gostávamos que isso fosse o mais possível acelerado para resolver todos estes problemas pendentes. A Ilha do Sal, em Cabo Verde, tem empreendimentos em curso para novos hotéis de grupos internacionais. Prevê-se o aumento nos próximos meses do número de camas em 30% e 750 mil dormidas anuais. O cenário foi traçado em entrevista à agência lusa na cidade de Santa Maria pelo presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio López. Apontou ainda que, além dos tradicionais turistas britânicos, portugueses, franceses e alemães que visitam Cabo Verde, o país recebe turistas brasileiros. Segundo o autarca, as projeções indicam que daqui a poucos anos o sal atingirá um milão de turistas por ano. Na Ilha do Sal, os turistas encontram praias paradisíacas, 340 dias do sol por ano e águas têpedas. Encontram igualmente todo tipo de desportos associados à aventura e aquático. Júlio López acrescentou que o turismo tem permitido a reabilitação da ilha, assim tem trazido impactos positivos na vida das pessoas e no emprego onde toda a gente vive direta ou indiretamente no setor. Para que este desenvolvimento do turismo nesses vários níveis seja sustentável e crescente. Porque o seguinte, as perspectivas são muito boas para a realidade. A situação é boa e a perspectiva é muito boa para Cabo Verde no geral e no sal em particular. 750 a capacidade, 750, 800, exatamente, perfeitamente. E se as coisas continuarem, só a Ilha do Sal, aliás, as projeções indicam, a Ilha do Sal já daqui a mais alguns anos poderá atingir um milhão de turistas. Pode haver, claro, conjunturalmente algum problema, poderá haver, não sei, mas depois o mercado regula as coisas. Às vezes a Thomas Cook foi para falência, mas, entretanto, todos esses voos continuam e o Sal não teve assim um impacto negativo com a saída da Thomas Cook. Tendo em conta o incremento de camas, também temos que procurar mais turistas que não conhecem Cabo Verde. Veja que neste momento Cabo Verde é conhecido mais pelos europeus, não é? Veja, por exemplo, olha os portugueses, está a haver um incremento enorme de turistas portugueses. Veja que nós, o Governo, acabou com os vistos, ou seja, é menos uma barreira agora, os europeus podem vir a Cabo Verde com mais facilidade. Estamos a assistir um incremento de turistas portugueses, não só de turistas portugueses, mesmo de portugueses que compram, segundo as residências, Esse projeto do RAP e o Stopover, então o brasileiro vem para a Europa, tem a possibilidade de ficar um, dois, três dias aqui no Sal, isso não vai ter impacto ao nível do preço das passagens, pronto. É mais um... Estamos a ver mais brasileiros agora aqui no Sal e ficam alguns dias. A perspectiva, com o incremento do RAP aéreo, é ver mais turistas brasileiros. Em Portugal, as populações do Nordeste Algarvio estão dependentes de autotanques para a terra e água. Esta região continua a lidar com a seca, não só nos campos, mas também nas torneiras. As localidades do Nordeste Algarvio continuam a lidar com a seca, não só nos campos, mas também nas torneiras. À semelhança do que acontece no verão, a meio do mês de novembro, é um autotanque da Câmara Municipal de Castro Marim que garante todos os dias o abastecimento às populações. Pois aqui não tem subido praticamente nada, ano passado pouco subiu e este ano agora tem subido esta eficaziza, a ver como está a barrar, está nas cortes em mãos mínimos. Está na água, logo com um motor com uma mangueira, ligou no motor aqui dentro do carro e a mangueira aqui, aqui em cima. E depois vocês fazem? E logo com os baldes temos que agarrar para lá, enquanto eles não porem agora água. Daqui temos que agarrar com os baldes. O furo, a maior parte estão secos, não é? Aqui há abastecimento de água, vem a Câmara, acho que é duas vezes por semana, a encher o depósito. Pronto, tem sido assim. Em algumas das bermas são visíveis as obras que vão levar água canalizada a mais 32 localidades do interior do concelho. um investimento há muito esperado pelas populações. E agora é que começaram a fazer a conduta, pois isto, a gente vai esperando, porque tem água, mas tem que ser trazida com o tanto da Câmara. Vamos lá, pagamos, trazemos o bem a trazer. Daqui para a frente pode ser que, claro, quando porem a água canalizada, pronto, consigamos finalmente esse problema ficar resolvido. O Nordeste Serrano é a zona mais afetada pela seca que há anos se manifesta no Algarve. O Plano Intermunicipal de Combate e Minimização das Alterações Climáticas para esta região indica causas e soluções, algumas estudadas há anos. Está estudado, está identificado nesse mesmo plano duas possíveis barragens, em que só uma delas pode aumentar 15% a capacidade de fornecimento de água para o Algarve. E essa barragem está estudada há 20 anos, mas nunca se inscreveu qualquer investimento em nenhum plano de investimentos. A exemplo, o Penopote, o plano de investimentos associados ao Penopote para daqui a 10 anos, não tem uma única linha de intervenção neste tipo de investimentos. E estas pessoas não têm tido a possibilidade de beneficiar dessa grande infraestrutura de construção da barragem. Um problema pode estar agora minimizado, mas sem chuva, até o abastecimento canalizado pode estar ameaçado. A subida ao Vulcão da Ilha do Fogo, uma das 10 ilhas de Cabo Verde, não é fácil. São precisas três horas para vencer um percurso acidentado e atingir o Pico Pequeno, nos 2.080 metros de altitude, precisamente ao lado da cratera formada na erupção que há cinco anos fez um rio de lava descer em direção à aldeia durante 77 dias. O que se oferece à vista vale o esforço dos turistas, sobretudo europeus, que não param de chegar à aldeia. São conduzidos por guias que, por vezes, fazem duas viagens ao Pico Grande. A média na época alta é de aproximadamente 40 a 50 turistas ao dia, mas sempre há um pico entre os 60 a 80 pessoas. Há dias, como agora no mês de novembro, que é o mês mais frequentado, temos um pico de até 80 pessoas no dia. O vulcão da Ilha do Fogo é o posto de trabalho dos guias, que, além de terem de expressar-se em português, crioulo, inglês, francês e espanhol, explicam a história do vulcão aos turistas durante as viagens. Na associação temos 42 elementos, mas estamos, aproximadamente, com 30 guias ativos. E o objetivo também, porque nos 42 elementos todos querem, todos sonham a ser guias, e há também muitos jovens que querem, e o objetivo de criar essa associação é para poder termos meios para formar e capacitar cada vez mais os nossos guias. E também é melhor organizar o turismo, não só em Santos Caldeiros, mas também na Ilha do Fogo. Atingida pela seca, o que afeta algumas culturas agrícolas, a Ilha do Fogo está a virar-se para o turismo. É uma nova economia que está a crescer. O turismo vem de ser uma das atividades mais importantes pela economia, porque, como o Cabo de Verde está a ser afetado muito pela seca, e nós aqui sofremos também muito, porque não há, por exemplo, como os feijões, a batata, a manioca, isto está a ter dificuldades a dar. Então, muitas pessoas estão a apostar agora muito no turismo, para poder também compensar a agricultura, que está tendo uma dificuldade, ou que está a ser uma dificuldade pela população. Na aldeia, que fica a quase 2 mil metros de altitude, a oferta de alojamento não é muito superior a uma centena de quartos. É um problema, porém existe uma preocupação. Por exemplo, com a associação, o objetivo é tentar incentivar as pessoas locais de desenvolverem quartos em suas casas, para poder evitar construções de grandes unidades hoteleiras, porque pode haver, sim, tem sempre, as grandes unidades hoteleiras têm um impacto positivo na economia, mas vai ter um impacto negativo também, em quanto à natureza. À natureza, porque é claro que é uma coisa que temos que refletir daqui, desde agora temos que começar a refletir sobre o número de turistas que possam entrar, porque já não é assim uma caldeira, não é uma zona tão grande, embora seja estamos a desenvolver muitos percursos, atividades diferentes para evitar concentrações de centenas de pessoas no mesmo sítio. A opção por um turismo responsável foi refletida pela Associação de Guias de Turismo de Xandas Caldeiras, criada após a erupção iniciada em 23 de novembro de 2014 e concluída em fevereiro do ano seguinte. Porque até agora o turismo que estamos a desenvolver é um turismo bastante responsável, um turismo que está muito ligado à natureza, que está muito interessado a conhecer a vida das pessoas, a tentar participar também na vida das pessoas locais. Então acho que é o turismo que temos que apostar muito e tentar desenvolver para evitar que isso estraga com o turismo de massa, que talvez só querem tirar fotos e beber e comer. A Associação de Guias de Turismo de Xandas Caldeiras, com 30 profissionais, tem um projeto mais ambicioso. A Associação já lançou a primeira pedra para a sua sede em construção na área antes tomada pela lava da erupção de 2014. A Associação, por enquanto, é das grandes caldeiras, mas o objetivo é realmente de alargar o nível da região entre Fogo e Brava. Mas primeiro vamos começar com a Ilha de Fogo e depois a Fogo e Brava para podermos, junto, desenvolver o turismo da ilha toda, para que todas as localidades e também outros jovens de outros sítios podem beneficiar do turismo. A futura sede, além do apoio e formação dos guias de Xandas Caldeiras, será uma espécie de posto de turismo, que não existe na aldeia, para aconselhar quem chega para visitar o vulcão. E são muitos que têm chegado. Além dos picos, grande e pequeno, os 80 turistas que chegam a escalar o vulcão num dia, logo a partir das 5 horas da madrugada, procuram ainda o trilho da descida aos mosteiros. Em Portugal, a Associação Equoterapêutica do Porto e Matosinhos utiliza cavalos para ajudar idosos que sofrem de cancro. A associação começou a dar auxílio a portadores de deficiência e agora a pessoas com cancro. A égua chama-se cabriola e há um ano que está a ajudar sobreviventes de cancro na Associação Equoterapêutica do Porto e Matosinhos. É sobretudo uma ajuda emocional que a hipoterapia permite aos doentes oncológicos, mas é também importante pelo estímulo físico destas sessões de 2 horas a cavalo. É algo que a mim me dá em dobro aquilo que eu preciso, de carinho, de amor, de compreensão. Ela não fala, mas ela escuta tudo aquilo que eu lhe digo. Se contrai, há uma presença com os animais, portanto, nós também convivemos com isso. Os exercícios, o equilíbrio, trabalham o equilíbrio, as emoções. Eu gosto de participar. A Associação Equoterapêutica do Porto e Matosinhos começou por ajudar portadores de deficiências físicas e neurológicas e aceitou, entretanto, o desafio proposto pela Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. As sessões terapêuticas permitem aliviar algumas consequências da quimio e radioterapia. Falamos de emoções, de isolamento social e os ganhos são esses mesmos. É tentar recuperar ainda melhor numa fase já de sobrevivência, mas que ainda há consequências da doença, da quimioterapia, de radioterapia. Onde terapias como estas podem auxiliar, por exemplo, até na falta de memória, que é uma consequência dos tratamentos, ao ter exercícios repetitivos e que têm todos os meses ou semanas que se lembrar e os fazer, acaba por também ter essa influência, essa intervenção nos próprios doentes. Estas sessões de hipoterapia estão abertas nos picadeiros do Lar do Comércio, em Salamado de Infesta, Matosinhos, tanto para quem ainda combate o cancro como para quem já o venceu. Linda. Linda. Ela é muito linda. Paciente. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena GMN as segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima.